Pegadinha inédita, você vai rir muito com essa pegadinha, vamos rir, vamos rir. Mas eu acabei de comprar uma tornozeleira, você não pode me ajudar? Colocar pra mim? Quebrei meu braço, moça. Você não tá com dó de mim? Não, quebrei o braço, espera aí. Não, não, tira essa pedra daí. Ai, tô até caindo. Você não vai segurar a tornozeleira de ninguém, não. Ô, você estragou minha tornozeleira. Não é pra olhar. Você estragou minha tornozeleira, vai ter que pagar outra. Vai ter que pagar, vai ter que pagar. Olha o que você fez, má educada. Gente, má educada. Vamos rir, vamos rir nesse domingo. Oi. Ai, gente, vocês não sabem o que aconteceu. Eu quebrei meu braço e aí eu tô com essa bijuteria, coisa mais linda. Eu queria que alguém me ajudasse a colocar. Você pode colocar pra mim? Agora, agora, agora. Por favor. Ai, deixa eu sofrer. Nossa, você tá louca? Calma. É nesse braço aqui, ó. Não, não, assim mesmo. Não, é nessa perna aqui, ó. Não, tá louca. Para, coloca na minha mão, me ajuda aqui. Quer ver mais? Inscreva-se no nosso canal e acompanhe as pegadinhas mais quentes da internet.